Tamo junto gente nessa paisagem linda que vocês estão vendo aí e hoje eu tô aqui na roça desse lado direito aqui cebolinha azulado ó tá vendo a coloração dela puxa mais para o azul desse lado aqui a nossa cebolinha de roça que tá ó florando essa época ela flora tá vendo você tira isso daqui quando começar a dar as florzinhas a mais secar você tira bate ela vai te dar uma sementinha deixa secar que você vai ter uma semente dessa cebolinha aqui para plantar quando precisar aqui nós não faz isso porque não precisa né gente tira da torceira e deixa normalmente um ou dois canteiros só para muda aqui então a gente sempre tem a muda de cebolinha e eu tenho também para oferecer para vocês essas mudas se interessou na descrição do nosso vídeo tem o nosso contato aí você vai ter uma cebolinha de qualidade diferente para oferecer para os seus clientes aí e eu vou acompanhar os meninos que estão colhendo aqui para a Seasa de São José mostrar para vocês o tamanho do maço que se vende no Seasa e o tamanho de massa que se vende para feirante ou a pessoa física também que quiser vir aqui na porta da feira que tá quem quiser vir na porta da roça aqui pode vir que o pessoal vende aqui tem cebolinha tem rabanete tem couve-manteiga tem alface, creche, baleza tem bastante coisa aqui que eu vou mostrar para vocês depois da colheita aqui Pampam vem amarrando Pampam esse maço que você faz é o remassado remassado mostra para nós ele aí ó Pampam levanta o maço só para nós dar uma olhada aí deixa eu te fazer uma pergunta esse é o remassado um maço normal é dois desse aí são três desse aí um e-mail a mais então você coloca mais um desse e-mail vamos lá Pampam esse aí é o remassado faz um maço comum aí para nós só para nós dar uma olhada ao volume que é né aí esse é o maço pafeirante no caso né Pampam isso aí ó vamos fazer uma comparação do maço remassado por maço comum aqui pegou os dois na mão Pampam aí separa um pouquinho para nós dar a e ó o remassado e o maço comum vamos lá Pampam conta para nós eu sempre tô aqui gravando você seus irmãos os irmãos eles todos são agricultores ou pelo menos a maioria faz quantos anos Pampam que você tá por aqui trabalhando como agricultor tem 21 anos só aqui em Mogi das Cruzes Pampam e você e a família e sempre vendeu passei asas lá de São José Pampam ou não quando chegou aqui não era para feirante mesmo plantava eles vim aqui é o que acontece até hoje também né Pampam mas o forte aqui dos meninos agora os perante né preferem que você entregue para eles né é devido a estrada estava ruim né pois é não ajuda né na época de chuva um barro buraqueira danada época de muito sol uma poeira danada é o acesso não é que você entregue que você entregue isso é quebrava muito caminhão aqui é né buraco certo Pampam Praça e Asa de São José faz quantos anos que vocês vendem para lá e a verdade eu faz um ano e meio nem mais os meninos faz 5 anos faz 5 anos já manda um abraço pro pessoal lá Pampam Como é que é um abraço aí a galera do São José Marcel ae ae Marcel tamo junto na verdade o da Cantareira né aí me nome um pouquinho ó dois se fizer dois é e desse e aí vai dar o um e meio mais ou menos é por aí acontanto Esse aqui é o maço normal. Ah, tá. Porque aqui é o seguinte, os meninos vendem para o Seasa de São José dos Campos. É isso, papai? Isso. Tá. No Seasa, o maço é assim, ó. Tem. Aqui, ó. É um maço pequeno. Já é maço para filho, né? Isso, exatamente. Aqui onde os meninos estão colhendo cebolinha é uma qualidade diferente também. Tá vendo aqui, ó. Tá meio misturada. Essa daqui é a nossa cebolinha de roça, mas essa de baixo aqui, ó, é a cebolinha da raiz vermelha. Ótima qualidade que a gente tem aqui na nossa roça também. Essa daqui é precoce, resistente e grande, tá vendo? Precoce que eu falo, por quê? Ronaldão, bom dia. Bom dia. Bom dia, Tchucco. Bom dia. Ronaldo, cebolinha da raiz vermelha, quanto tempo do plantio ela muda até a colheta? Ela é mais rápida, né? Ela é de 90 que fica até 60 dias, né? De 90 cai para 60 dias. É, de 90, né? Olha aí, tá vendo? Ela, querendo ou não, dá uma acelerada, né? E ela é grande, né, Ronaldo? Se você não colher ela na época, ela vai crescendo. Eu tenho vontade de colher ela meio nova, né? Meio nova, né? Por isso que eu falo que ela é precoce. E mais resistente, né, Ronaldo? Mais resistente. Resistente. Ela, você vê, ó, ela não flora. Não tem da raiz vermelha com cabeça aqui, né, Ronaldo? Ela é mais demorada, né, para ela florar, né? Para ela florar, então, Ronaldo, você tem que deixar ela bastante tempo aí para... Eu sempre falo para o pessoal que compra as mudas de mim. Fala, ó, a da raiz vermelha, você tem que colher ela antes, porque também ela vira um cebolão. O cebolão também não dá comércio, né, Ronaldo? Ninguém quer uma cebola enorme aí para fazer um cheiro verde. Aqui nós estamos com o Chico colhendo a cebolinha. Bom dia, Chico. Bom dia. Chico, conta para nós. Quantos anos de profissão aí? Uns cinco, seis anos. Cinco, seis anos. E aqui na região de Mogi das Cruzes mesmo? Aqui na região de Mogi das Cruzes. Ou já trabalhava desde longe? Desde longe e em outras profissões. Ah, está certo. Como agricultor foi só por aqui? É, só por aqui. Boa, Chico. Bom trabalho para você aí. Tamo junto. Tamo junto. Quer mandar um abraço para alguém aí, Chico? Chico é famosinho aqui, nossa, aqui, ó. Sim. Hã? Praço com o quê? É, pra quem? É, um abraço para bigode, meu amigo bigode. Aê, bigode. Um abraço aí de todo mundo. É. É. É, um abraço. 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 Eu vou ficando por aqui Te convido a seguir nossas redes sociais Estamos no Instagram No Facebook E no TikTok também Essas aqui os meninos tirou ali do sol Tá um pouquinho na sombra Tá dando um sol forte aqui Que parece Ter um solzinho De chuva Tchau